Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte mano, estamos aqui agora na porta do shopping Porque nós acabamos de chegar com essa galera toda que tá aqui atrás Os meninos, a Lívia, a Natália E hoje nós vamos levar a Lívia pela primeira vez no fliperama Sim, vou até falar com a câmera mais aberta assim pra vocês conseguirem me ver melhor Hoje vai ser a primeira vez que a Lívia vai no fliperama na vida Vai ser muito doido, vai ser muito legal, ela nem sabe o que é fliperama ainda Ela não faz ideia de que fliperama é um lugar super divertido, cheio de brinquedos E mano, vai ser legal a experiência, então deixa muito like, se inscreve no canal Bora lá levar ela Rapaziada, cheguei aqui com a Lívia, olha ela aí Tá feliz Lívia? Tô Você quer brincar? Quero O que você quer ir primeiro? Olha o tanto de coisa que tem Ali Ali, vamos lá então, vem Olha, olha Olha como ela vai, véi Qual você quer ir primeiro? Nesse grandão aí? Deixa eu ver como é que faz pra te colocar ali dentro, pera aí Aí ó, tirou o chinelinho agora pra entrar Pode ir lá Lívia Você quer ir também? Quero Não, você não pode não, é só criança Você é criança? Quanto você tem? Seis? Doze Olha gente Ela foi direto pra Camelás Eu também iria, de verdade, é o que eu mais gosto Ah, no escorregador ali, na piscina de bolinhas Vai lá na piscina de bolinhas, deixa eu ver Aí ó, entra aí ó Isso Gente, ela não sabia por onde que entrava, véi Pula aí, pula Nossa senhora Nossa, ela foi lá pra cima, gente Nem tô vendo ela mais, de verdade Amor, cadê a Lívia? Ela sumiu Cadê a Lívia? Ó, véi, vocês tão brincando com as vezes assim Vêi, ela sumiu Simplesmente Ela sumiu? Ela ali, ó Cadê? Passou pra lá Aonde? Essa ele vai dar rápido Meu Deus, olha aqui, Natália, véi Ela não sabe nem sair dali, inclusive Vêi, juro É, esse é o brinquedo que eu mais gostaria Gente, a Natália tá pior do que a Lívia Ela tá querendo ir no brinquedo da moto Vai lá, amor Enquanto a Lívia tá brincando ali A Natália vai no brinquedo da moto Vai lá, deixa eu ver Deixa eu ver se você sabe mesmo Qualquer uma, mãe O que você quiser Faz o cartão Tem como você encontrar ela, não? Sei não Começou Nossa senhora Nossa senhora Calma Já, véi? Agora prendeu Eu tô ajudando ela por aqui, ó Vai pra lá E... Vai, ainda dá, ainda dá Nossa senhora, nossa senhora Não, meu bem Você não tem carteira de moto mesmo, hein? Nossa senhora Nossa senhora Tá pior, meu bem Era melhor quando a gente tava te ajudando Não, acho que a Natália não... Tá, tá boa demais Olha como ela tá boa Eita, nóis Passou todo mundo agora, real Caraca Eita, moça Foi outra moto Acabou, meu bem Olha lá, você ficou em décimo sexto Fiquei triste É uma bela posição É uma bela posição É uma bela posição Vem, pra eu te ajudar Isso Olha ali, a hora de ir embora Aí Como que foi? Nossa, deu pra ver que foi legal Olha o cabelo dela Todo suado Você quer subir ali agora? Não, vou fazer o seguinte Eu vou sentar ali E você vai jogar a bolinha Naquele botão ali, ó Tá vendo? Se você acertar aquele botão Eu vou ser derrubado Na piscina de bolinhas Rapaziada, mudamos de ideia Aquele lá Só pode 45 quilos O máximo Alguém sentar ali em cima E eu tenho um pouquinho mais, sabe? Eu quero também entrar em detalhes Então, a Lívia escolheu o outro Ela escolheu esse aqui, ó Vamos lá Eu vou passar o cartão aí E você vai começar, viu? Passa aí Só te explicar Quando o sapinho subir Você pega e faz assim, ó Tum Você bate nele, tá bom? 3, 2, 1 E começou Aí Bate, bate Bate forte Vai Ai, meu Deus Bate Olha Ela tá focada Vai, Lívia Vai, Lívia Aqui, aqui, Lívia Nossa Senhora Ela tava até mais de uma vez no mesmo Tipo assim Amor, não Com a mão, não Acabou Olha isso, mano Olha o ponto Que ela fez 42 pontos Parabéns Você foi muito boa Você foi melhor até agora Sabia? Sabia Ah, então tá Modesto Lívia Agora você vai no boliche Olha só Você já jogou boliche? Então vem cá Vamos lá Vai lá Vai lá De novo Eita 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 Não, mentira Que isso Quase que foi strike Vai, Lívia Escolhe outro O que você quiser Vai Então vamos lá Meu bem Ela quer dar mais martelada Nos bichinhos Posso ajudar dessa vez? Mas com a mão? É, porque eu não tinha martelo Olha, Lívia Posso te ajudar? Aqui, Lívia Não entendi É, é, é Me bichinhos Mas deixa ela Boa, boa Olha, ele grita Nossa Senhora Vai, Lívia Vai, Lívia Parabéns Ó, agora vamos fazer o seguinte Vamos uma rodada agora Num brinquedo Pra gente Pelo menos um brinquedo A gente jogar É esse aqui, ó Você pega o martelo Com o martelão gigante Aqui, ó E tem que dar a martelada Mais forte Possível E aí vai contar a pontuação Vai até lá em cima Inclusive, ó O recorde é 600 Não, o recorde é 800 É o recorde Eu vou passar os 800 Eu acho que eu tenho que seguir Alguém daqui Quem vai ser o primeiro? Eu quero ser o último Tá, vai primeiro então Toma Passa o cartão aí, amor É pesado Vai lá, ó Calma Já tá contando, vai 3, 2, 1 e Ó Olha lá, ó Nossa 490 662 É, foi melhor Pode ir, Lívia, vai Nossa senhora Vai forte Nossa senhora Vai, 1, 2, 3 e Ah Ah Deu 123, Lívia Boa Você foi a campeã Caraca, a Lívia é muito forte Agora é minha vez Pera aí Quase Quase Caraca Calma, calma Você bateu o recorde Eu acho que mais O meu barco Ó, eu vou uma E você vai outra Então em segundo Você quer ir contra mim? Não, contra você não Você vai uma, eu vou outra Mas é porque Quando eu passo o cartão Vai duas vezes Então, bom Passa aí Você vai uma, eu vou outra Quem perder Lava a louça de hoje Ah, tá Então vai Vai lá meu bem Pode bater 3, 2, 1 e Ó Você fez exato Caraca Quase 600 pontos Foi forte Agora é eu Foi, vambora Aí você tem aqui as bestas Ó, pra tirar Mas será que dá pra ir nós dois? Acho que é dois Mano, acho que dá pra ir nós dois Bora lá, rapazinha Será que é um contra o outro? Eu acho que dá pra ir nós dois 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 Eu faço cartão Caraca Ai meu Deus Nossa mano, é só eu A Natália que quis A Natália E eu não deixei ela aí Reload Caraca Caraca Meu Deus Amor, senta aqui Vai, vai você É assim? Vai, é assim mesmo Vai Caraca Caraca Que eu fiz? Olha o que ela tem que fazer, mano É da hora que treme o negócio O arco, tá ligado? Caraca, você tá indo muito bem Ai meu Deus Ele tá me eliminando Ué, então ela elimina isso Tem tempo, hein? Nossa, mano Eles são muito ruins, velho Imagina eles A NBA Que que é isso, mano? E a Natália tá aqui, ó Acabou Acabou? Ô meu bem Bem, vamos jogar aqui, ó O basquete com a gente Gente, elas vão num de água agora Pelo que elas falaram Olha como elas vão felizes Vai, passa aí o cartão Começou, vai Vai Caraca, Mara Lívia acertou os patins Caraca Nossa senhora Tem que jogar ele lá dentro da casinha Caraca Olha isso Acabou Foi legal Foi legal Lívia, você gostou de acertar o patinho? Esse foi o que você mais gostou? Qual foi o que você mais gostou até agora, Lívia? Daquele Daquele de lá É o parquinho? Gente, seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Porque agora eu vou curtir um pouquinho com a Lívia E eu vou filmar algumas coisas pros stories também Lá pro meu Instagram Então quem quiser ver a continuação desse vídeo Vai lá no meu Instagram Agora é ArrobaBrenner E continua assistindo A gente se divertindo aqui no 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 Fliperama É a primeira vez que ela vem Então ela tá se divertindo bastante Comorou? É isso Até o próximo vídeo Falou e tchau Tchau